E a Sormutu entre o vice-ministro do Negócio Estranzeiro do Japão, Nakayama Norihiro, o presidente da República, Francisco Guterres, Luolo, semananei. Nakayama, até durante o Sormutu, o governo do Japão ratou o compromisso com o chefe do Estado Luolo Katak. O governo do Japão pronta o apoio Timor-Leste. Desde Timor-Leste, o conganto agora é a possibilidade de governar a construção para o Porto Internacional Nicolau Lobato ao Orçamento Milhão Ratnulo Ressinhat. Mas bem, Nakayama, ela explica detalhes quando a banheira, a Macatuhalo Construção, o aeroporto internacional Nicolau Lobato. Aero-Porto Internacional Nicolau Lobato. O aeroporto Nicolau Lobato, o presidente Nicolau Lobato, e a Sormutu ao senhor primeiro-ministro, o senhor presidente da República, temos o Conaba e o Danê, o financiamento do orçamento de 44 milhões. E o Japão, eu vou fazer o Conaba possibilidade de Danê. O senhor Excelência Presidente da República, nem se continua a discussão, e o senhor primeiro-ministro. O senhor primeiro-ministro é 49 milhões de reais. Nakayama, moça informa, se festar o ouro, se há a discussão, o primeiro-ministro da Ormata-Ngru, a que realiza o projeto, refere Lolita Cabral, Tito Livio, Giamen. E aí Obrigado.